Olá a todos, se esta é a vossa primeira vez, muito bem-vindos. O meu nome é Sara Fernandes, este é o Make Down, um canal em que nós falamos um pouco sobre beleza e sobre a ciência que está por trás dela. E hoje vamos para mais um episódio da Never Ending Story. Never Ending Story! São os meus acabados. Ok, eu costumo guardar todo o meu lixo e conto-vos depois o que é que eu sei sobre os produtos cosméticos que fui acabando. Portanto, sendo que desta vez eu tenho nada mais nada menos que uma caixa inteira e um saco do pingouço cheio. Porquê? Porque eu já não faço isto desde Agosto. Sendo que em Agosto é a época alta de eu acabar o protetor solar como tipo se o sol provocasse, que pode provocar. É por isso. Vamos começar sem mais memórias precisamente pela secção do protetor solar. em que temos não um, não dois, mas sim três de corpo das mais variadas marcas. Então, temos, por acaso são todos do mesmo grupo, mas... Ah, quatro, desculpe-me, são quatro. São quatro que estou a falar acabados. Então, todos do mesmo grupo de marcas, o que não deixa de ser engraçado. Então, em primeiro lugar temos o Antelius, o leite hidratante. E esta é a nova embalagem que foi lançada este ano de 2021 pela Arrosposa, que é este ecotube, que é feito de papel. Mas é papel revestido por plástico, o que faz de um não reciclável. E eu tive muita dificuldade em fazer sair o produto daqui. No entanto, alguém me disse no Instagram para alargar o buraco que foi o que eu fiz e tornou tudo muito mais fácil. Portanto, é o único defeito que eu lhe ponho. Eu já usei o protetor solar imensas vezes. Ele tem apenas filtros químicos, é bastante bom. É transparente, tem uma boa textura, é hidratante. Também é importante para mim, que eu tenho a pele muito seca. E recomendo vivamente a quem tem problemas de pele seca, alergias solares, etc. É ótimo. Outro que eu já queria experimentar há inúmero de tempo e foi uma agradável surpresa em termos de textura este de Vichy. Que é a Água de Proteção Solar da Capital Solé, SPF 50. E isto é um bifásico, portanto tem uma parte oleosa e uma parte aquosa, que é suposto que nós misturarmos e polvorizarmos no corpo. Cheira super bem, tem uma textura super agradável e acho que é ótimo para motivar quem se calhar não adora a aplicar a proteção solar. E eu acho que é deste tipo de textura. É um bocadinho mais oleosa, mas ao mesmo tempo não é um óleo. Portanto, não é muito pesado como um óleo. Tem um único problema, na minha opinião, que é que o custo-benefício, ele tem 200 ml, acaba-se muito rápido. Isto em 3 ou 4 eras à praia, quem é que eu estou a enganar? 3 ou 4 eras à praia é de mim sozinha. Se forem duas pessoas, em 2 eras à praia vai-se embora este protetor se aplicar em quantidade correta. Ok? Mas tem uma textura mesmo muito diferenciada e muito agradável. Portanto, é ver o custo-benefício neste caso. Depois, temos aqui da Delial Amersoler e da Garnier Amersoler. Este eu comprei, este foi-me oferecido. Temos aqui o de Crianças Sensitiva Advance, que é um bocadinho mais branco do que o de Adultos. Porque eu creio que tem um... Eu ia dizer que creio que tem um mix de filtros químicos e físicos, mas acho que não. São os dois químicos. Este é mais transparente, o de Adultos. E eu gosto bastante de ambos. E acho que dos processadores de supermercado que eu já usei, a Garnier, neste momento, tem os meus favoritos. Portanto, tem a minha escolha. Tanto é que comprei o de Pistola o maior. Olha, mais coisas relacionadas com praia e afins. Temos aqui o Limpicar Lé, que é o meu creme de corpo favorito até à data. Que eu já uso há muitos, muitos anos. Este foi-me oferecido, esta embalagem, mas eu já comprei infinitas e hei de comprar muitas mães também, de certeza. É um leite de corpo. Ele foi reformulado há pouco tempo. Ele era mais rico do que é agora. Mas eu gosto muito do cheiro dele. Gosto muito do efeito que ele deixa na pele. Gosto muito da experiência que eu usá-lo. Mas, como digo, eu gostava ainda mais dele quando ele era um bocadinho mais rico ainda assim. Portanto, fica a dica nesse sentido. Depois, mais coisas. Este gel de ducho, Sensitive Skin, da Bontê, que é a marca do mini preço. E eu o usei como gel de mãos, ok? Como sabonete de mãos. É um bocadinho secante para algo que foi pensado para a pele sensível, na minha opinião pessoal. Porque havia de ser a minha opinião rica. Pronto. Na minha opinião, é um bocadinho secante, ok? Por isso, não é o melhor, mas também custa um euro aí pouco. Ok? E para as mãos, safa. Sem sombra de dúvida. Um que é ótimo, no entanto, é este Lipi Car. Isto foi a compra de qualquer coisa que eu comprei e veio isto. Está a cair, sério. Não ligo. Eu comprei qualquer coisa e veio esta amostra em tamanho grande. Eu gosto muito deste óleo de lavante, Lipi Car, ajuda a tirar o proteto solar, a prevenir a irritações da pele e a secura de quem tem pele excessivamente seca e atópica. É um ótimo produto. E que certamente compraria e já comprei para casa em processo. Depois, Seroz Inca, Another One by Dust. Este é um dos meus produtos favoritos. Tenho um post sobre isto no Instagram, se vocês terem a curiosidade. Ele foi descontinuado em Portugal, mas ainda existe em outros países da Europa. Portanto, procurem em França e Inglaterra, que ainda tem. Temos aqui também um gel de banho de moringa de Body Shop, que já não tenho mesmo nada. E é um destes agrandadores da Body Shop. O moringa é o meu cheiro favorito da Body Shop. E eu tinha aqui um deste cheirinho, porque gosto muito. Eles são um bocado caros. No entanto, tenho 750 mil litros, tem perto de um litro. Portanto, é um bom produto, nesse sentido. E menos plástico, porque é uma embalagem grande. Pronto, faço o que posso. Depois, temos aqui dois porros solares. Um Berga Sol Expert, que achei muito ralinho. Não achei rico o suficiente para a minha pele. E este Fotoderma Apresolet, que eu gosto muito de Bioderma. Acho que já é um bocadinho mais gorduroso, como eu preciso que ele seja. Outra coisa que não pode faltar no meu verão, são as Heliocare Ultra D, que são estas cápsulas que têm vitamina D e têm um complexo antioxidante que ajuda a preparar a pele para o sol, a prevenir o envelhecimento e a prevenir as alergias solares. É por isso que eu as tomo. Quer dizer, a parte do envelhecimento é agradável, não é verdade? Mas as alergias solares são um grande pesadelo. Durante o verão, fico com um eritema no corpo todo. E para prevenir isso, tomo estas cápsulas e funcionam lindamente. Chefe-se mesmo. Recomendo vivamente de toda a adentro que tem alergias solares tomar aquilo. E eu sou péssima para tomar comprimidos. Ou não fosse farmacêutica, percebem? Adesão à terapêutica por parte de farmacêuticos. Zero. Zero. Ferreira. A casa de Ferreira cheio de espete de pau. Depois, dois produtos da COSRX que eu acabei. Esta Hyaluronic Acid Hydra Power Essence, que foi descontinuada. E agora é um sérgio pequeno. É muita, muita pena. Porque era um ótimo investimento. E um ótimo retorno do investimento por ser tão grande. Temos aqui também a Ultimate Nourishing Lies Overnight Spa Mask. Que está neste momento em promoção na More Than Beauty. É um produto maravilhoso. Ok? E super universal. Dá para todos os tipos de pele. Recomendo vivamente. Para quem tem a pele desidratada agora no inverno. A experimentarem esta máscara. Porque não se vão arrepender. E vão ver a diferença na vossa pele. Tenho um review também no Instagram. Depois, um sérgio que também foi descontinuado. Porque a indústria cosmética me odeia, claramente. É este chifre-seio do Bioperformance Glow Revival Serum. Que era um sérgio. Que é pensado para glow da pele. É pensado pela luminosidade. Mas também para a pele por rosácea. Que eles fizerem, inclusive, estudos na parte da microcirculação periférica do rosto. Mas pronto. Já foi descontinuado. Foi reformulado. Agora chama-se outra coisa. Portanto, já não há com este nome e este aspecto. Mais coisas. Dois desodorizantes deste da Bola, de Macho, da L'Oreal. Eu uso desodorizantes de Macho. Porquê? Porque eu sou como um macho. Portanto, são bons. Ok. Safam-me bastante bem. Portanto, mais lejos para a coleção. Eu tenho que estar sempre a trocar desodorizantes. Não. Eu sou a febre, eventualmente. Temos aqui também um shampoo da Davines. A tampinha, o Pump. Eu guardei para outras. Porque elas vêm sem Pump. Este é o O.E. Shampoo da Davines. Que é um dos meus favoritos da marca. Eu adoro esta marca. Se vocês já viram algum vídeo por aqui, é muito provável que tenham apanhado uma rante sobre a Davines. Portanto, também não vou estar a amassar mais com isto. Ok? É um dos meus favoritos. Está de salida. Depois, dois séculos que eu acabei. Entre eles, o Vichy Mineral 89 Probiotic Fractions. Tenho um review dele no Instagram e no blog. É maravilhoso. Ajudou-me a acalmar tremendamente o resarço. Não tive qualquer item enquanto o usei. E é impressionante. De bom que é. Ok? Aconselho vivamente a quem tem problemas de pele usar e experimentar este sérum. Quem não tem, não vai achar nada especial. Aviso desde já. Depois, o famoso, o único, o incrível, a Vansai Repair da SC Loader. Gosto, mas gosto mais do da Missha. Portanto, não é? E é muito mais barato o da Missha. Portanto, é para aí que eu me vi. Nesse sentido. Depois, mais coisa. Ah, eu tive uma de usar amostras que tinha cá em casa. Portanto, gel, banho, shampoo, foi tudo. Ok? Farta de ter aqui coisinhas e coisotos em casa. Pronto. Não. E então tive-me a usar tudo até o fim. O que eu consegui. O que eu não consegui. Olha, vai na mesma para a reciclagem. Ou pronto, seja. Porque, pronto. Acabei. Body lotions. Tudo. Tudo. Dá aqui uma volta em casa. Depois, mais coisas. Temos aqui também o gel da NuFace. Que eu não gostei particularmente. E prefiro outros. Estou a usar agora uma máscara em gel. Tenho ali também um da Aloe Vera para usar. Não gostei particularmente. Não recomprei. Acho absurdamente caro para o que é. E que não me traz qualquer benefício. Acabei também um destes óleos de cabelo. Da Hasque. Que é uma marca que se vende voltamente na Primarca. Encontro também na Primor. Eu creio que é uma marca britânica. E eles têm uma série destes óleos assim pequeninos. E super travel friendly. Que dão muito jeito. Este é o de queratina. Dizem eles. E são super competentes. Muito baratinhos. Também traz pouco, não é? Mas muito competentes. Duram imenso tempo. E ótimos, na minha opinião. Para usar como óleo. Depois temos aqui também um desmatilhante. Da Pestil and Mortar. O Erase. Que era a manteiga. De limpeza. Está completamente rapada. Que eu usei durante o verão. Para tirar a protetor solar. No final do dia. E também uma amostra. Do All in One Snail Repair Cream. Da Mison. Gostei. É um gelo levezinho. Não é nada especial. Também não é péssimo. No entanto. Mais coisas aqui. Ah. Temos aqui também. Este Icon Night. Da Sarah Chapman. Que veio da Inui. Que tem a Sarah Chapman. E gostei. Gostei deste produto. Mas. Achava que ia ser um creme mais gordo. Ele não é tão gordo como eu pensei. É um bocadinho mais. Papel mista. Digamos assim. Portanto. É a nível de textura. E eu estava à espera. Uma coisa mais. um toalha. Depois deitei aqui uma série de sombras. Em creme fora. Porque já estão há muito, muito tempo na minha coleção. Esta é da Chanel. Que é a Mirrific. Está inclusive. É completamente petrificada. E pronto. E olha. Chega uma altura em que põe-se. E deitei fora também aqui uns quantos. Lápis de lábios. Que também estão completamente secos. Portanto foram. Uma máscara que eu acabei efetivamente. É o Under Lash da Primark. Que é uma das minhas favoritas. Que custa 3,50€. E é ótima. Ok. Ótima mesmo. Super contente do trabalho dela. Depois temos aqui algumas amostras. Que eu também andei a dar cabo de amostras. É como vos digo. Isto eventualmente. Tanto se dar a volta às coisas. Não estragam-se. E tenho aqui também este creme da Aveno. Que é o Dermexa. Immediately relieves itching sensations. Ele é pensado para pela tópica. E é um creme SOS gordinho. Eu usei-o nas mãos. E resultou lindamente. Recomendo muito. Não é nada cara. Esta linha da Avene não é nada cara. É feita para pela pó. Sibel de atópica. E resulta muito bem. Tem cremes e lavantes muito ricos. E ótimos para quem tem uma pele muito sensível. Portanto. Aprovado. Temos estas cheap masks todas. Eu sei. Eu sei. Adoro. As da Dr. Jart. Adoro todas as da Dr. Jart. As minhas favoritas são estas de hidratação. Esta e a outra de hidratação são as minhas favoritas. Esta é a Clearing Solution que tenho assim na minha vida. Também não é nada má para vocês tiverem problemas com gestão e cenas. Gostei também muito desta. Eu acho que foi a minha amiga Ana que me ofereceu. By Dr. Aja Sternham. Não conhecia esta marca. Chama-se SOS Revitalizing Mask. Que é super ameaçada. Depois tenho aqui esta do Galo que fez muito sucesso. Foi do Japão. Que foi o meu amigo que me trouxe. Esta de mãos da Neutrógena que é ótima. Esta da Primark que é a Maximum Moisture. A linha da Alessandra Steiner que desapareceu. E eu não sei onde é que... Não sei. Ok. Portanto. Não sei se ainda é possível. De a Neutrógena de Pés que também é ótima. Recomendo vivamente. Tanto a de mãos como a de Pés. Temos aqui também... Ah! Esta é uma das minhas favoritas. Extreme Cream Mask da Real Barrier. Encontram desta marca na Adamor também. Esta que é super baratinha e ótima. Que encontram na Primark que é da I Miss. Que é Hongshou Mask Pack. Portanto. Ela tem vários perfumes, extractos, plantas. E esta é de Hongshou. Que parece tipo... Ser ozelha. Não sei. Não sei. Não sei o que é que será esta planta. Depois temos aqui da Forio a Green Tea. Que também é ótima. E gostei bastante para usar com o UFO. Devo-vos uma review do UFO e da Forio Luna também. Portanto, o calor da Therese Me, que é o meu favorito. É barato. Não deixa resíduo no cabelo. Portanto, não deixa todo molecado. Nem tira volume. Nem nada disso. Ótimo. Barato. Incrível. Não podia recomendar mais. Depois. Eu uso este Bedhead da Tigi. O After Party. Com creme para as plantas. Especialmente depois de usar calor também no cabelo. Para o ajudar um bocadinho a ficar mais brilhante. E mais com melhor aspecto. E não ficar com um aspecto todo resseguido e frisado. Gosto muito. Acabei. Agora estou a usar outros. Também vos vou recortar quando acabar. Um desautorizante de homem que eu comprei porque precisava. Acho que foi no Aldi. É ok. Cheira um bocado a veneno de rato. Está tudo bem. O shampoo seco da Batiste. Que é bom, mas deixa um bocado de resíduo branco. Tem um fã incondicional cá em casa de shampoo seco. E foi o que deu o cabo que viria 90% desta lata. E eu acabei com os outros 10%. Depois. Um produto da Bavinas que eu não amei. Não é fácil. Que é o Sue Hair and Body Wash. Adoro o cheiro deste shampoo. É maravilhoso. Mas é um bocadinho demasiado clarificante e detergente para o meu cabelo. Que é muito seco. Porque ele é um Hair and Body Wash. Ele não é específico para nenhum tipo de cabelo. É suposto ser um bocadinho mais clarificante. Porque é suposto ser usado depois da praia. Foi bom. Correu bem durante esse período. Mas não é um produto que eu vos digo assim. Corram a comprar da Bavinas. Porque não foi o meu favorito. Acabei de explicar. Um que eu vos digo corram a comprar. Se gostam de óleos é este. É o Oil Oil da Bavinas. Entretanto estou a experimentar outros. Mas eu gosto muito deste óleo. E é um dos melhores que eu já usei. Se não o melhor. E é de voltar a ir. Quando acabar tudo o que é que estou a experimentar. Se eu conseguir. Porque eu sou muito desconcentrada. Eu quero sempre experimentar algumas coisas. É muito complicado. Umas das piores ampulas que já usei. Foram estas da Bavé. Chamam-se Be Calm Plus. Calms and Restores the Skin Balance. São para pele com rosácea. Supostamente. São péssimas. A textura é super esquisita. É um oleoso. Mas que não hidrata a pele. Também não acalma. Detestei. Não comprem isto. A sério. É péssimo. Não vale o dinheiro. Estava em que são baratas. Mas não vale o dinheiro. Não custeia. Não vale o investimento. Mais coisas. Umas que eu amarei. No entanto. São estas. Da La Roche-Posay. Pela altura em que vocês estiverem a ver este vídeo. Já devem ver uma review. Delas. No blog. E no Instagram. Mas. Estas são ampulas. De ser. Com ácido hilerónico hidratante. Portanto. E também. Com pépticos de cobre. Portanto. Tem também. Anti-idade. Calmando. Anti-irritação. Portanto. É um cuidado muito complexo. Se vocês estiverem a pele. Com algum problema. Ou recuperar de algum evento. Muito bom produto. Recomendo. Vivamente. A que experimente. Porque não se vão arrepender. Sem dúvida. Estas. Porcaria. Estas. Incríveis. Nada a ver. Só por tu sonho. Ampolas. Não julguem. Por isso. Ok? Mais coisas. Temos aqui. Um ultra suave. Corpo. Leite de reparador. Tesouros de mel. Adoro este produto. Ok? E recompreirei sempre. Super barato. Super bom. Acessível a todos os supermercados. Não há como errar. Por outro lado. Da mesma marca. O Fructis Hair Food Papaya. Comprei isto. Que andava a ver. Ai. Isso é uma máscara do mercado. É péssimo. Isto não me hidrata nada o cabelo. Além de que. Esta história. De a ver que botões enormes. Que veio dos cuidados tipo de embeles. E afins. Acho giro. Mas acho giro para quem tem cabelo pelo rado. Não é? Eu. O cabelo mais comprido que eu tive em anos. É este que vocês estão a ver. Levo uma eternidade. A acabar um produto destes. Que eu detesto. Ok? Portanto. Sinto-me sempre muito reticente. A comprar produtos de supermercado de cabelo. Porque. São grandes. O que eu percebo. Custo-benefício. Fixo. Apoio. Mas se eu quiser experimentar e não gostar. Depois fica ali. Né? Com compromisso. Com compromisso. Que eu não quero necessariamente comprar. Não gostei. Comprei de papaya. Será a papaya. Que era a parte boa. Não. Depois. Um produto que nós conseguimos deixar estragado. Foi o Glycolic Acid 7% da The Ordinary. Era mais o meu namorado que gostava a usar isto. Ainda tem bastante. Porquê? Porque a minha pele atravessou uma fase de tanta sensibilidade. Que eu não conseguia usar na maior parte das vezes este tónico. E eu também não o queria irritar. Usando este tónico. Portanto. Infelizmente vai uma parte para o lixo. Porque. Ele é mesmo muito grande. E é com muita pena a minha que vai. No entanto. Este ozeite é a última gota. E também é da décima. É o Retinol Pro Repair Body Oil. Eu recomendo muito este produto. Este óleo de corpo. É um óleo de corpo com retinol. É entre envelhecimento. Antistrias. Ante tudo. Não usar na gravidez. Porque tem retinol. Ok? Não queremos. Muito bom para, por exemplo, flacidez. Se vocês estiverem em processo de mudança corporal. Que não gravidez. Um ótimo produto. Recomendo vivamente. A toda a gente. Que tenha preocupações de envelhecimento. Também daqui para baixo. Passe bem. Depois. A espuma da Kiddens. Gosto muito. Também já fiz review. Muito, muito suave. Ótima para pele sensível e sensibilizada. Tenho review também no blog. Um clássico de toda a vida. Aquaford e o serim. É um urgente para reparar lábios, cotovelos. Qualquer zona seca. Adoro. Recomprarei sempre. E é um ótimo produto. Temos aqui também o Cleansing Oil da One Ease. Ele, entretanto, mudou de cara. Este veio da Morning Beauty. Mas já não se vende na Morning Beauty. Ele, entretanto, mudou de cara e encontrou em outros sítios. Gosto muito dele. É muito agradável. Mas pronto. Seguir para outros na minha vida é mais fácil de encontrar. Porque este está um bocado difícil. Um que está muito, muito difícil de encontrar é este. Que é o Santal, um da H&M. É um perfume. E é o meu favorito da H&M. Tem um cheiro a sandal. Uma madeirada. Eu gosto muito. Tem meio quente, meio doce, meio oriental. Maravilhoso. Tenho mesmo pena que já não se encontrem quase lá. Nem no site há. No site britânico há, no entanto. Não percebo porquê. H&M. Se alguém da H&M estiver a ver isto que não está de certeza. Por favor, diga-me onde é que eu posso comprar isto. Ok? Eu guardo o dependente. Preciso mais. Ok? É só isso. Mais coisas. Da Davinas também. Temos aqui o Sue Hair Milk. Que é um leave-in conditioner. Também protege do sal, do clor, do sol. Gostei muito. Recompraria na boa. E nada contra. Relaxa. Deixa o cabelo suave. Ótimo. Ótimo. Mais coisas. Acabei o bronzer. Estou tão orgulhosa. Yay! Pronto. Este é um bronzer que eu já tinha imenso tempo. De uma edição limitada da Lancome. Obviamente já não existe. Mas eu acabei-o. Estou tão orgulhosa. Desculpa. Fico muito feliz quando acabo a maquilhar. Muito feliz. Aqui temos também um leave-in da Glisse. Que eu também acabei. Não é ótimo. Não recomendo. Mas não é especial. Aqui um mini gel de banho da Caudalie. Da Té Davini. Que é o meu cheiro favorito da Caudalie. Na verdade. Temos aqui também o creme hidratante da Kivens. O Ultimate Cellular Protection. Que vocês também encontram o review dele. Conforme disse da espuma. Também encontram o creme. Estamos quase a acabar. Mais um dos odores antes. Já falei destes odores antes do vídeo anterior. Temos aqui também três. Não. Espera. Quatro máscaras. Que não eram extremamente adequadas para mim. E passo a explicar porquê. Esta é uma máscara esfoliante à base de ácido glicólico. Muito poucas vezes eu tinha a pele boa o suficiente para conseguir usar. E depois estas três. Da Dr. Jart. São à base de regila. Sendo que a minha pele é seca. É que nem use-a. Porque raio é que eu vou comprar isto. Oi, são. You live, you learn. É só o que eu tenho para dizer. Por isso. Isto sei que é ainda mais a pele. Não façam isso. Por fim. Ok. Tenho aqui umas miniaturas de hotel. Mas não interessa. Temos aqui o Skin Harem. Eu já falei. Men's Steel. É uma pomada da ácido azelaico. É uma pomada. Tem A com e sem prescrição médica a dose. Esta é sem. Gosto muito. Vão ver no meu Instagram quais são os usos do ácido azelaico. E vejam se seria para vocês. E esta mask Lift Nocturne da Sampar. Que eu comprei na Chorron Privé. Não é. Gosto de todos os produtos da Sampar. Este em particular não vai deixar saudades. E é isto. E é isto. E é muita coisa. Foi muita coisa. Mesmo muito lixo que eu tinha para aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste momento do meu lixo acumulado. Espero que tenham gostado deste momento do meu lixo acumulado. E que se inspirem para acabar todos os produtos que aí têm em casa. E se não conseguirem acabar. Deem alguém. Caminhem. Vigiem de perto o vosso estoque. Porque pronto. É o que podemos fazer. Individualmente. E eu tenho consciência que consumo muito mais do que uma pessoa normal. Mas também. A boa parte da minha vida é produzir conteúdo. Portanto também faz sentido. Para vos poder trazer estas impressões. Espero que tenham gostado mais uma vez. Se gostaram muito. Se esqueçam de deixar o vosso like. De subscrever o canal. E de me encontrar cá numa próxima oportunidade. Obrigada por ter assistido. Tchau. Tchau.